E obviamente, como você pode imaginar, esta foi uma semana intensa. E os seminários são um capítulo à parte neste festival, né? E esse ano teve de tudo, de líderes globais até cantoras de rock. Tá duvidando? Então olha só. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, um dos campeões de UFC, George St. Pierre, até a antológica e eterna vocalista do Blonde, Debbie Harry. Quem passou por aqui também foi o filósofo e escritor Alain de Botton e ele, o nosso Ronaldo Fenômeno. E durante a nossa série especial, vamos mostrar várias entrevistas exclusivas que fizemos com algumas dessas ilustres personalidades. E quem pintou no palé do festival este ano foi o ator da série House, Omar Epps, ele participou do seminário que perguntava Marcas globais versus celebridades globais, quem faz o melhor marketing, hein? Mas eu acho que, você sabe, depende do ponto de vista que você está procurando. As marcas são as marcas por uma razão, eles estão fortes no que fazem, mas a nova mídia e a tecnologia mudou o filme de jogador. E para os celebridades, você tem os celebridades que estão fazendo major coisas através de suas plataformas sociais. Então, para os celebridades, nós estamos bons com o que nós fazemos, mas, obviamente, as marcas são bons com o que eles fazem. Algumas celebridades são contentes de fazer o que eles fazem, se eles são artistas ou artistas ou escritas, e outros celebridades querem construir as marcas. Então, você tem os celebridades como Jay-Z, que tem uma linha de roupa, um álcool, um álcool, e agora ele é um parceiro de uma equipe de futebol. Eu quero dizer, isso é tudo por sua celebridade, tudo por fazer música. Então, isso é o que está disponível para os celebridades, isso depende do que eles querem fazer. Então, isso é bom, muito bom, muito bom! Ok, isso foi ótimo, pessoal, muito ótimo! O fogo deveria ser mais elevado. Você foi incrível. Vamos fazer outra coisa. De onde vem a minha passion para o cinema? Como uma explosão. Boom! Eu acho que eu sempre gostei do cinema. O trabalho com os actors. Eu sei. Nafto, você pode colocar algumas explosões. Sim, sim, mais mais explosões. Isso é sempre bom. Ele é incrível diretor, muito sensível. Eu não me enlouco! Eu quero fazer uma sensação. Eu quero fazer uma sensação. Um escada que está fechando. O castelo está fechando. Nós gostamos disso. Todo mundo está grindo. Muito sangue. Muito sangue. Explosão! O escenario. Sim, sim, estamos prontos para... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. A música. Nafto, eu amo tudo no cinema. Você sabe? Eu vi tantos grandes filmes há tantos anos. Que um dia eu me disse, Porquê não? Porquê não? Pela primeira vez. Passamos a BBDO. Então, estamos super contentes. Está todo mundo comemorando. A gente vai celebrar agora. E, pô, a gente ficou em terceiro lugar na Agência do Ano. A gente não esperava. E foi uma grande surpresa. Pegamos o Bronze na Agência do Ano. Ficamos atrás da BBH Londres e da Wild in Portland. Então, é uma honra ver o nosso nome ali naquele chart com agências tão boas, tão importantes. Estamos super contentes. Muitas pessoas ainda acham que maionese só combina com sanduíche. Hellmanns precisava continuar ensinando novos usos aos consumidores. Só que, dessa vez, com um novo desafio. O ponto de venda. Bastava aproveitar o momento certo, quando o consumidor já tinha os ingredientes na mão. Hellmanns apresenta Receita na Notinha. Se tem Hellmanns nas suas compras, tem receita na nota fiscal. Um software foi instalado nos caixas na rede de supermercados Samaché. A consumidora faz suas compras normalmente. No caixa, o software reconhece Hellmanns. E combina a maionese com outros produtos comprados. Gerando uma receita instantânea na notinha fiscal. O software ficou instalado nos caixas durante três meses. Só no primeiro mês, as vendas cresceram 44%. E milhares de receitas foram impressas, ensinando as pessoas que Hellmanns combina com saladas, carnes, molhos, massas e até com sanduíches. Na tarde. O stove minded. NASSIM CODEME LABELLE Burke O que é isso? A man's home is his castle If someone tried to blow my house down I'd do the same I knew the wolf There's no way he could have blown down those houses He had asthma But the wolf had asthma So what's the truth about the peak houses being blown down? Inside job There's no reason why those two houses One made from straw, the other from wood Should have collapsed Not even a healthy wolf's huff and puff could bring them down The three little kids have confessed to conspiring to commit insurance fraud Framing the wolf in an attempt to cover their tracks Their motive was financial As they struggled to keep up with their mortgage repayments Guilty I can empathize on the piece I'm behind on my payments too How could this have happened? I've lost everything We want kids, we want kids More than? Cristian Good How can this have happened? Makes my biggest deal The one with powerful The one with powerful The one with powerful czasy Chima